Olá pessoal, nós vamos falar nessa aula dos estados de referência para escoamentos isoentrópicos unidimensionais, as propriedades de estagnação e as propriedades críticas e as funções em função do número de Mach. O que é a condição de estagnação? A condição de estagnação é a condição em que a velocidade do escoamento é nula, o escoamento é levado para a condição de velocidade nula. Vamos imaginar um escoamento que é desacelerado isoentropicamente para a velocidade nula. Se nós temos a conservação de energia, se em um determinado ponto ele é levado para a velocidade nula, nós podemos escrever como a entalpia mais a parcela da energia cinética vai ser a entalpia no ponto desacelerado. Essa entalpia é chamada de entalpia de estagnação, representada com o subíndice O, ou entalpia total. Esse ponto, ele também pode ser considerado como um ponto imaginário. Nós temos um ponto no escoamento e nós podemos calcular as propriedades de estagnação associadas a esse ponto e da mesma forma um ponto, outra localização do escoamento, calcular as propriedades de estagnação associadas a esse ponto número 2 aqui. Isso vai ocorrer, condição de estagnação ocorre, por exemplo, quando a gente tem um escoamento e ele atinge uma superfície, ele vai ter a condição de não escorregamento do fluido em contato com a superfície, uma velocidade nula. Dessa forma, nós transformamos a parcela de energia cinética em entalpia, em energia térmica, no final das contas, nós vamos ver aqui. Entalpia, mas a entalpia nós não temos um bom sentimento físico do que ela representa. A temperatura, nós temos um bom sentimento físico. Dessa forma, nós podemos escrever a entalpia mais a parcela de energia cinética como a entalpia de estagnação, num ponto 1, e a entalpia mais a energia cinética num outro ponto, como a entalpia de estagnação nesse ponto, que é constante para um escoamento isoentrópico. A entalpia de estagnação, então, é definida como a entalpia mais a parcela de energia cinética. Deixando em função da temperatura, que é a temperatura, nós temos um sentimento físico do que ela representa. CP vezes a temperatura para gases ideais, CP vezes a temperatura da entalpia mais a parcela de energia cinética. Isolando a temperatura de estagnação, nós temos a temperatura de estagnação em função da temperatura estática e da energia, da velocidade, né? V² sobre 2CP. O que nós observamos aqui, para escoamento isoentrópico, a entalpia de estagnação é constante e a temperatura de estagnação também é constante. A entalpia é CP vezes a temperatura, a temperatura de estagnação também é constante para um escoamento isoentrópico. Escrevendo em função do número de Mach, o que nós vamos fazer aqui nessa equação? Vamos dividir todo mundo pela temperatura estática. Essa razão de temperatura de estagnação pela temperatura estática é que vai ser tabelado ou equacionado. Temperatura dividido pela temperatura é 1V² sobre 2CP vezes a temperatura. O Mach, por definição, é a velocidade pela velocidade do som. A velocidade do som, portanto, a velocidade vai ser o Mach vezes a velocidade de som, que é a raiz de KRT. Vamos substituir isso aqui nessa velocidade ao quadrado. Vai ficar T₀ sobre T igual a 1 mais Mach². Raiz de KRT ao quadrado vai sumir com a raiz. Vai ficar KRT sobre 2CP vezes a temperatura. A temperatura corta, nós vamos ter 1 mais Mach² sobre 2, KrR sobre CP. O que vai ser Kr sobre CP? Kr sobre CP, o que é o R? Da definição de entalpia, a entalpia é a energia interna mais pressão vezes volume. Para gases ideais, a entalpia é CP vezes a temperatura, a energia interna é CV vezes a temperatura e, da equação dos gases ideais, PV é igual a RT. T. Logo, as temperaturas aqui podem cortar, nós vamos ter que CP é igual a CV mais R, ou R é igual a CP menos CV. Substituindo nessa parcela aqui, KR sobre CP, K vezes CP menos CV, dividido por CP. Ou K, CP sobre CP é igual a 1, CV sobre CP é igual a 1 sobre K. O K é definido como CP sobre CV. CP. Portanto, isso aqui é o inverso do K. Fazendo aqui o ajuste matemático, vai ter K, K menos 1 sobre K. Ou, Kr sobre CP pode ser escrito como K menos 1. Dessa forma, a razão da temperatura de estagnação pela temperatura estática é 1 mais K menos 1 sobre 2 Mach². Nós temos aqui uma razão da temperatura de estagnação em função da temperatura estática em função do número de Mach. que observamos que a temperatura de estagnação vai aumentar com o aumento do número de Mach. Aqui eu coloquei um exemplo, vamos considerar a seguinte situação. Veículos aqui a 300 km por hora, 800 km por hora e 2.000 km por hora, por uma condição em que a temperatura é de 25 graus Celsius. A velocidade do som, nesse caso, para o ar vai ser raiz de 1,4 vezes 287, que é o R do ar, vezes a temperatura, e lembrando sempre que a velocidade do som é a temperatura em Kelvin. nós temos aqui uma velocidade do som de 331,6 m por segundo. Convertendo essas velocidades para metros por segundo, é só dividir por 3,6, nós temos as velocidades em metros por segundo. Dividindo pela velocidade do som, nós temos o Mach de cada uma dessas velocidades. 0,25 é uma condição subsônica, incompressível, pode ser considerada incompressível. Aqui nós temos uma condição subsônica compressível, e aqui uma condição supersônica. Substituindo para o ar, k é igual a 1,4, fica só em função do número de Mach. Uma vez que nós já achamos o número de Mach, observamos o quê? Que a temperatura de estagnação, ela aumenta pouco aqui para velocidades baixas, mas, à medida que a velocidade aumenta, ela passa a ter um aumento considerável. Eu calculei aqui a variação de temperatura para 300 km por hora, é uma velocidade significativa, mas ocasiona uma temperatura de estagnação, uma temperatura na superfície de pouco mais, um aumento de temperatura de quase, pouco menos de 4 graus Celsius. Para 800 km por hora, que é a velocidade de cruzeiro da maior parte das aeronaves comerciais hoje, um aumento de quase 27 graus Celsius na superfície. Para 2.000 km por hora, Mach 1,67, nós já temos um aumento de 167 graus. Para Mach 3,5, aquela aeronave Blackbird SR-71 voava a 3,5, Mach 3,5, nós temos um aumento na temperatura da superfície de 730 graus Celsius. Portanto, essa carga térmica é significativa à medida que o escoamento aumenta a sua velocidade. Para regimes hipersônicos, que é acima de 5, nós podemos aqui imaginar o grande aumento que é a grande dificuldade, o grande desafio que é tecnológico de conseguir resistir a esses grandes aumentos de temperatura. Se nós sabemos a relação da temperatura de estagnação, nós temos uma equação da temperatura de estagnação em função do número de Mach, as outras propriedades agora são fáceis. Por quê? Usando as equações isoentrópicas para gases ideais, T2 sobre T1 é igual a P2 sobre 1K menos 1 sobre K. É só isolar aqui a pressão e um dos pontos é a condição de estagnação e o outro ponto é a condição estática. Nós temos a equação da razão de pressão de estagnação pela pressão estática, como a equação lá da temperatura de estagnação pela temperatura estática, que nós vimos que é 1 mais K menos 1 sobre 2 Mach ao quadrado, elevado aqui a K sobre K menos 1. Dessa forma, para o A, essa parcela aqui é constante, nós temos a razão da pressão de estagnação pela estática só em função do número de Mach, e observamos que a pressão de estagnação aumenta consideravelmente aqui com a variação do número de Mach. Eu fiz aqui as contas para aquele mesmo exemplo que nós fizemos, considerando uma pressão de 100 kPa, uma condição atmosférica 25 graus Celsius em kPa. Esse valor para o A, K sobre K menos 1, tem um valor de 3,5. Logo, esse aumento é bem maior do que a temperatura de estagnação. Nós observamos que para 300 km por hora, fazendo as contas, temos aqui uma pressão de estagnação de 104 kPa, para 800 km por hora, 135 kPa, e para 2.000 km por hora, olha o grande aumento da pressão de estagnação. 471, nós partimos de 100 kPa para 471,8 kPa, uma grande carga estrutural também na nossa superfície. Nós temos então uma grande carga térmica e uma grande carga estrutural em função do aumento da velocidade. A massa específica, também usando as equações isoentrópicas para gases ideais, T2 sobre T1, igual a ρ2 sobre ρ1, elevado a k menos 1. Logo, a condição de estagnação pode ser relacionada com a temperatura de estagnação. 1 mais k menos 1 sobre 2, Mach², essa aqui é a temperatura de estagnação pela temperatura estática, elevada a 1 sobre k menos 1. Esse valor aqui para o A também é constante, tem um valor constante, e aqui eu plotei a temperatura de estagnação, a pressão de estagnação e a massa específica de estagnação em relação às suas propriedades estáticas. E observamos que a temperatura de estagnação aumenta, a pressão de estagnação aumenta significativamente, e a massa específica está intermediária ao aumento entre a pressão e a temperatura. Uma outra condição importante é a condição crítica, em que Mach é igual a 1. Nesse caso, a propriedade é representada com um asterisco. Substituindo, nós podemos relacionar essa condição crítica com as propriedades de estagnação. Substituindo na equação para a condição de estagnação em função do número de Mach, a condição crítica vai ser a condição em que Mach é igual a 1. Portanto, basta substituir aqui Mach igual a 1, a temperatura vai ser a temperatura crítica, nós temos a razão da temperatura de estagnação pela temperatura crítica, 1 mais k menos 1 sobre 2. Fazendo aqui a substituição, nós vamos ter 2 mais k menos 1 sobre 2, 2 mais k menos 1 sobre 2, vai ficar k mais 1 sobre 2. Invertendo aqui, geralmente ela é escrita com a temperatura crítica em cima, em função da temperatura de estagnação, 2 sobre k mais 1. Esse valor, observamos que é constante para o gás que estiver em análise. No caso do ar K igual a 1,4, essa razão é de 0,833. As outras propriedades também podem ser obtidas fazendo a mesma substituição. Para a pressão de estagnação, e Mach igual a 1, nós temos aqui a equação da temperatura de estagnação, que nós já vimos que é 2 sobre k mais 1, a razão entre a pressão crítica e a pressão de estagnação, 2 sobre k mais 1, elevado a k sobre k mais 1. Aqui é só uma manipulação matemática simples. Para o k igual a 1,4 do ar, nós temos a razão entre a pressão crítica de estagnação de 0,5283, aproximadamente. E a massa específica de estagnação em relação à massa específica crítica, ou a massa crítica pela estagnação, a massa crítica pela estagnação vai ser a temperatura crítica pela temperatura de estagnação, e nós já vimos que essa temperatura crítica pela estagnação é 2 sobre k mais 1. Logo, é só substituir aqui, 2 sobre k mais 1, elevado a 1 sobre k menos 1. Para o ar, essa razão entre a massa crítica de estagnação é de 0,6339. Esses valores são muito importantes para análise de escoamentos desentrópicos, eles podem ser tabelados em função do número de Mach. Então você tem tabelas com Mach variando de 0 até o valor que você quiser, 5, geralmente até 5, que é a condição de regime supersônico, acima de 5 vai ser hipersônico. Então nós podemos tabelar a razão entre as temperaturas em função do gás, geralmente a tabela é feita em função do ar, para k igual a 1,4, a razão da temperatura de estagnação pré-estática, pressão de estagnação, massa específica, e as propriedades críticas também. Existe uma calculadora online nesse site que é muito interessante. Ela tem aqui as relações para escoamento isoentrópico. A gente escolhe qual o gás, o k, e a gente escolhe qual o Mach que nós queremos. Por exemplo, eu posso colocar aqui o valor do Mach e a gente calcula as propriedades, ele vai calcular quais são as propriedades no ponto que nós estamos analisando. Certo? Vocês podem usar essa calculadora, ele vai te dar, quando você faz a conta, exatamente, o que ele faz aqui é exatamente o cálculo dessas equações que nós desenvolvemos já de forma direta. Então é importante você saber o que você está analisando, porque ele tem as propriedades para escoamento isoentrópico, para choque normal, para choque oblíquo, nessa tabela. No caso, aqui nós estamos analisando escoamento isoentrópico, ele já te dá a pressão pela pressão de estagnação, pressão pela pressão crítica, a massa específica pela massa específica de estagnação, massa específica pela massa específica crítica, e a temperatura pela temperatura de estagnação e temperatura pela temperatura crítica em função do k e do valor do número de Mach que nós estamos considerando. Certo? E é isso aí, essas equações são muito importantes no desenvolvimento das equações. Nas próximas aulas nós vamos ver algumas outras propriedades de referência importantes também. Nessa aula, o que é importante vocês saberem, eu diria que se vocês sabem essa equação da temperatura de estagnação pela temperatura, todas as outras vocês conseguem desenvolver a partir dessa equação aqui, das equações isoentrópicas e do conceito, né, da definição de que a propriedade crítica é a propriedade em que Mach é igual a 1.